E aí, pessoal, eu sou o Renan e eu tô aqui no Rocket League. Depois de muito tempo eu voltei aqui pra gravar uma partida nesse jogo bem legal. E pra quem não conhece, esse jogo é super simples. Se trata de um jogo de futebol de carros. Sim, se trata de um futebol de carros onde os carros têm como objetivo fazer gols nos locais adversários, que são nas trades. E vamos lá, né, deixa eu já chegar aqui, olha, são dois times aqui, cada time tem uma cor, eu sou a cor azul, o outro time é a cor vermelha. E bem, temos que fazer gol exatamente nesse lado aqui e proteger o nosso. O nosso gol fica logo aqui, eu tô pertinho dele, dando um meio que é uma proteção. Aqui é um time de 3 contra 3. E é uma partida bem tranquila, deixa eu tentar fazer o gol aqui, olha, olha. Aê, gol do nosso time, show de bola. 1 a 0 e cada partida tem 5 minutos. Sim, 5 minutos e o que acontece? Caso ele esteja no empate, tem uma prorrogação valendo o gol de ouro. O gol de ouro é aquele gol que quando você faz na prorrogação, quem fizer primeiro, vence. E vamos nessa, né, deixa eu fazer, tentar aqui logo tocar nessa bola primeiro, conseguir tocar, olha, eu que dei o primeiro toque na bola. O legal de dar o primeiro toque na bola é que muitas vezes você consegue mandar a bola direto pro gol. Deixa eu ver essa sobra aqui. Vamos avançar com a bola, vamos avançar, opa, não, não deu. Tem muita gente reunida aí, não dá pra jogar assim. Deixa eu voltar logo aqui pro gol, né. Tira a bola, eita, caramba, passei direto. Passei direto, às vezes controlar essa bola é bem difícil. Vamos correndo, vamos correndo. Lembrando que nesse jogo aqui o carro pulo, o carro faz várias coisas. E tem um local aqui, olha, que fácil que fazemos, fazemos gol. Opa, que coisa boa. Legal. Sim, aqui nesse jogo tem um local que tem umas esferas, umas bolas aí meio douradas. Quando você passa por cima, você ganha uma espécie de turbo. Turbo que permite o carro acelerar de forma bem rápida. Sim, isso mesmo, você sabe, tem uma vantagem bem visível em relação aos outros. E deixa eu ficar aqui na defesa, né, quem começa aqui atrás geralmente fica na defesa. Agora eu vou sair. Olha, essa esfera aqui que eu tava falando, né. Quando a gente pegar ela, a gente pode correr dessa maneira. Deixa eu ver se tem mais aqui, porque essa esfera, quando você usa ela, ela acaba diminuindo a sua eficiência. Você pega, digamos que 100. Aí você vai usando ela e vai se acabando de forma rápida. E deixa eu ficar aguardando aqui o meio. Eu quero pegar a bola assim, livre, olha. Deixa eu pegar ela livre, que dá pra ir caminhando até o gol. Caramba, o negócio é conseguir tocar na bola, né. Eu tô levando o maior atraso aqui. Vai, vai, vai. Aê, legal, 3x0 pro meu time. Rapaz, é que eu não fiz nenhum gol, mas tô gostando de ver o desempenho do pessoal. Tá show de bola. Olha só, como o gol foi trabalhado. Bateu ali naquele lado, o outro cara que fez... Ah, foi um gol contra. Foi um gol contra o cara do outro time que colocou no gol. Acho que ele tentou desviar e não deu. Mas enfim, vamos nessa, né. A bola sobrou logo aqui. Cadê o turno nessas horas? Olha só, passou direto, passou direto. Agora o gol, o gol, o gol. Aê! Tava faltando o meu. 4x0, nosso time ganhou, né. Ganhou assim, tá com a vantagem, tá com o jogo quase ganho. Olha! E ainda falta muito tempo, hein. Isso tudo aconteceu aí em mais ou menos 2 minutos. Ainda faltam 3 minutos pro jogo acabar. E deixa eu ficar aqui atrás só pra garantir, né. Agora ninguém quer levar gol. Olha, a bola sobrou bem ali, a bola sobrou bem ali. Deixa eu meter a bola. Caramba, que lapada, hein. Foi uma paulada ali, quase que batendo a trave. Olha, a bola sobrou novamente. Sobrou novamente. Olha só, outro gol. E foi um golaço. A zaga do outro time tá vacilando demais. E tá levando gol. Caramba, olha só meu gol. Eu vim correndo com toda. Mete logo no meio. Sem goleiro, né. Sem defesa, ficou fácil. 5 a 0. Será que vai ser 7 a 0? 7 a 1 não. 7 a 0. Vamos torcer pelo 7 a 0. Olha, fui o primeiro a tocar na bola novamente. Eu tô rápido nesse jogo. Tô rápido. Agora sim que eu vim pegar o jeito. E deixa eu pegar aquela esfera. E lembrando que fazer o máximo pra não levar nenhum gol. A bola tá bem ali. Vou ficar aqui de olho na sobra. A sobra vai ser bem aqui. Olha, olha. Tá indo, tá indo. Será que vai? Não. Por pouco. Por pouco que não saia mais um gol. Olha, tá sobrando aqui. Tá sobrando. Não, não deu. Desviaram no último momento. E vou voltar lá pra defesa. Olha só. O pessoal tá fazendo a bola pra minha área. A bola deu poucas vezes pra cá, hein. A minha equipe jogou bem mesmo. Deixa eu pegar a esfera, né. Prontinho. Porque a esfera aqui vai me servir. Vai dar um apoio quando eu quiser fazer um contra-ataque. Olha que legal. Lembrando que o carro que corre pelas paredes faz várias coisas. Esse carro aqui é o tio de bola. E a bola vai sobrar, vai sobrar. Deixa eu tentar acertar essa bola. Ih, não deu. Eita, todo mundo tá aqui na minha área. Olha. Ah, tô torcendo pra que essa bola sobe. Eita, tá na beira do meu gol. Tira essa bola daí. Olha, olha. Quase, quase. Ih, caramba. O cara chegou ali no último momento pra tirar a bola. Eu ia pegar a livre. Ia meter em direção ao gol. Olha. Agora sim. Agora acho que é a chance, hein. Poxa vida. Eu tô levando um atraso aqui. Eita. Eita, vou fazer um gol contra. Eu não acredito. Ah, caramba. Olha só o que eu fiz. Fiz três gols. Dois a favor e um contra. Mas todo jogo aí no time tá vencendo. Poxa vida. É uma pena fazer esse gol contra. Não é ajudar a fazer o gol contra. Mas acontece. O que importa é que eu já fiz três gols no jogo no total. Ih, caramba. Olha só a bola. O cara conseguiu. Não. Será que vai ser um gol assim? Esses gols são super raros. Mas acontece. Eita. Eles fizeram mais um gol. Mas não tem problema. Faltam três gols pra chegar no empate. Eu acho que eles não vão chegar. Mas é uma pena levar gol no final. Foi esse carro aí. Olha o tamanho do carro. Uma caminhonete. E vamos nessa manhã. Tocar aqui primeiro na bola. Ih, caramba. Tem pouco turbo. Quando a gente começa a fase. A gente começa com pouco turbo. Aí não dá pra correr o caminho todo. Tira essa bola daí. Tira essa bola. Tira essa bola. Opa. E não esquece, pessoal. Assiste aí em 60 FPS. Que a qualidade tá show de bola. Não. Ai, não. Caramba. Eu ainda tentei tirar. Ah, pessoal. Poxa vida. Não deu. O que é isso, né? A defesa tá toda... Atrapalhada. Olha só. Tentei tirar. Mas a bola foi pra cima. Bateu meio que no travessão. E olha só. Eles podem chegar ao empate, hein? Eu espero que eles não façam isso. Que não consigam, mas... Eles podem chegar ao empate, sim. Olha só. Vai, vai, vai. Caramba. Eita. Agora isso tem brecha pra o contra-ataque. Deixa eu acertar aqui. Deixa eu ficar pelo menos no gol. Ai, olha só. Gol contra? Será que é o gol contra? Vai ser um golaço contra. Meio amigo. E gol foi esse. Do outro lado do campo, o cara conseguiu acertar e foi de ré. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não foi de ré. Eu ia falar. O carro tem uma baita ré, viu? Pra fazer isso. E olha quantos gols aqui. Nove gols. Só nesse jogo. E ainda faltam 27 segundos. Eu vou tentar arrancar aqui. Agora é tudo ou nada. Agora tudo que vem aqui é lucro, né? E esse cara tá off aqui do outro time. Tá off. Deixa eu já tirar ele pra não atrapalhar aqui. Ah, meu. Não acredito. Não acredito. O gol tá livre. Deixa eu logo pra lá pra tentar tampar, né? Fechar essa brecha aqui. E vamos vencer. Vamos vencer. Show de bola. Olha só. Dois. Um. E vencemos. Aê. Que azul vencedor. Show de bola. Aqui estamos nós. Olha só que legal. Eu tô logo ali atrás, olha. Show de bolinha. Vencemos. E é isso aí, pessoal. Eu desbloqueei aqui. É praticamente a cada partida que acaba. A gente desbloqueou o Conquista. Desbloqueei isso aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like e inscreva-se no canal pra receber as nossas atualizações. E se você quer ver mais gameplays desse jogo aqui, é só comentar, beleza? Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!